Aleluia, oh glória, cumprimentamos a linda igreja com a paz do Senhor Jesus Levante as suas mãos para os céus e agradeça a Ele porque você chegou Oh glória, toda honra, toda glória e todo louvor somente a Ele, o nosso Deus Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza E nele eu confiarei, porque Ele te livrará do laço do passareiro e da peste perniciosa Ele te cobrirá com as suas penas e debaixo das suas asas estarás seguro Ela mandará Ai, a sua verdade, a sua verdade é escudo e bloquel Oh glória, não temerás espanto noturno, nem santa que voa e dedia Nem peste que ande na escuridão, nem mortandade que assola o meu dia Mil, 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 mil cairão ao teu lado, dez mil à tua direita Mas tu não serás atingido, somente com teus olhos Olharás e verás a recompensa dos ímpios Porque tu, Senhor, encarecidamente me amou Também eu livrarei Poluei no alto retiro Porque conheceu o meu nome Ele me invocará E eu lhe responderei Estarei com ele na angústia Livra-lo, ei, que ele me andará E eu glorificarei Oh glória Aleluia Ah, dar-lhe-ei a abundância de dias E lhe mostrarei A minha salvação O Senhor é o meu pastor E nada me faltará Deitar-me em paz em verdes pastos Guia-me mansamente a águas tranquilas Refrigera minha alma E guia-me pela vereda da justiça Por amor do seu nome Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte Não temeria mal algum Porque tu estás comigo A tua vara O teu cajado me consola Prepara 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 uma mesa Perante mim Aleluia Na presença dos meus inimigos Onde é a minha cabeça com óleo Põe a tua mão aí na tua cabeça Onde é a minha cabeça com óleo Elevar a chefe E meu cálice transborda Certamente que há bondade E a misericórdia me seguirão Todos os dias da minha vida Habitarei na casa do Senhor Por loucos dias Oh, aleluia Oh, glória Porque eu levo meus olhos para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do Senhor Que fez os céus e a terra Não deixará vacilar o teu pé Aquele que te guarda Não tosquenejará Eis que não tosquenejará Nem dormirá O guarda de Israel O Senhor é quem te guarda É o Senhor O sol não te molestará de dia Nem a lua de noite O Senhor te guardará de todo mal Ele guardará tua alma Ele guardará A tua entrada E a tua saída Desde agora e para sempre Amém Aleluia Aleluia Tem uma graça de Deus aqui Pegando a mão desse crente Que está do seu lado Que está do seu lado aí Eu estou vendo alguns crente Pentecostal aqui no meio da igreja Pega na mão desse crente Que está do seu lado aí Pega Tem um mistério de Deus Tomando conta desta igreja Pega na mão desse crente aí Pega na mão desse crente Isso Pega na mão dele Pega na mão dela Sabe por quê? Se dois homens na prisão Clamando Adorando Deus fez um terremoto acontecer Imagina Uma multidão De mais de mil pessoas Onde essa terra Vai Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí Hoje é madrugada de guerra Hoje é madrugada de peleja O diabo até tentou O diabo até arquitetou Mas pra azar de satanás Tem uma igreja Tem uma igreja Olha lá Olha lá Olha lá Olha lá Cadê os vasos da guerra? Cadê os vasos da guerra? Deus Te apresentamos essa vigília Acreditando Senhor Que coisas sobrenaturais Irão te acontecer nesta madrugada O Senhor já preparou tudo O Senhor já arquitetou tudo Satanás até tentou Mas o Senhor é Deus O Senhor é o Deus de guerra O Senhor é o Deus de peleja E nessa madrugada, ó Pai Coisas sobrenaturais Irão acontecer Eu sinto a tua graça Nos envolvendo Olha lá Olha lá Olha lá Caramba Calamanha É o mistério de Deus Descendo Nesta casa Agora 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 Alemanha Levanta a mão toda a igreja Toda a igreja Toda a igreja Levanta as tuas mãos Repita assim comigo Toda a igreja Senhor Jesus Fala Senhor Jesus Nesta madrugada Derrama Sobre as nossas vidas Poder 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 Acabou Encontra a mão Nesse irmão Agora Vai Enxabaia Lebaia Nem Top Dominacanto Remaia Toda a obra de Satanás Tudo aquilo que Satanás arquitetou Ou preparou Com praeta vigília Enquanto os vasos recordando Enquanto os vasos Estão drasticando Acabou Fica aí, fica aí, fica aí, fica aí Olha lá, olha lá, olha lá Se você tem boca, abre a boca Se você tem glória, aumenta o volume, vai Se você tem aleluia, aumenta o volume Faça o barulho que o diabo não gosta Ramana, como a nossa arábia Enquanto tem crente abrindo a boca para adorar Laço de morte está sendo cortado Agora Abre a boca, abre a boca, aumenta o volume, vai Isso, aumenta o volume, vai Aumenta o volume, vai Aumenta o volume